Fala galera, beleza? Bom, a gente tá aqui com o Focus do Rafael, um amigo meu do curso do Focus e basicamente pessoal, a gente vai fazer uma manutenção na vitrificação, certo? Ele foi vitrificado há mais ou menos uns 40 dias, acho que um pouco mais a gente vitrificou ele com o V-Paint da Vonix por sinal pessoal, o vitrificador é muito bom, tá? O carro tá com um efeito de espelhamento muito bom Esse carro foi o seguinte galera, a gente vitrificou a carroceria e fizemos a pintura dos dois para-choques Como o para-choque era recém-pintado, então a gente vitrificou o para-choque depois dos 30 dias da cura total ali do verniz, tá pessoal? Então agora o para-choque foi vitrificado, certo? A vitrificação do para-choque é um pouco mais nova do que a vitrificação da carroceria Então, a gente vai fazer uma manutenção, a gente vai usar uma cera de carnaúba aqui da Cadillac, tá pessoal? Por sinal, uma das melhores ceras que tem no mercado aí, certo? Essa aqui é uma carnaúba branca, né? Ela é feita para carro com pintura clara, então carro prata, branco, né? Então, carros de cores claras, né? Ele tem um potencial aí bem legal de fazer aí essa proteção E ela é uma proteção que dura bastante, tá pessoal? Aqui está dizendo que é em torno de mais ou menos de 4 a 6 meses, né? A recomendação da Vonix, pessoal, com relação ao vidrificador É que essa vidrificação, ela tem que ter uma manutenção em torno de mais ou menos de 3 em 3 meses Tá certo, pessoal? Só que a gente vai passar aqui um pouquinho dessa cera, beleza? A gente não vai carregar muito, tá certo? Já tem um pouco mais de 40 dias aí, beirão de 60 dias, né? Então a gente vai passar ela na carroceria, capô, teto, beleza, pessoal? Lateral aqui, né? O carro é um carro bem bonito, tá pessoal? A gente está com um projeto de gravar um vídeo O Rafael vai contar um pouco da história do carro Então eu não vou mostrar muitos detalhes do carro Porque a gente quer gravar um vídeo legal para mostrar o carro para vocês depois Beleza? Mas só para vocês verem aí, pessoal Uma vidrificação muito boa Estou com a luz um pouco baixa aqui Certo? Mas a gente vai começar aqui a fazer a mantenção Passando aqui a cera no capô Beleza? A gente vai fazer o carro todo e amanhã de manhã A gente vai continuar esse vídeo E eu vou mostrar o carro para vocês de dia Beleza, pessoal? Então, bora lá Basicamente, pessoal Toda a cera de carnaúba premium Ela vem com um potezinho assim de metal Vem com um aplicador, certo? Então 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 a gente passa aqui Dá uma carregada aqui no aplicador, certo? E A gente faz aqui Os movimentos circulares aqui A aplicação, tá pessoal? Lembrando, pessoal E observando que esse carro foi polido Certo? E foi vidrificado Ou seja, a pintura dele foi Foi feita uma lavagem Uma lavagem técnica, tá pessoal? E E E a gente está passando a cera Porque a gente está explicando isso, pessoal Porque tem muita gente que simplesmente Pega uma cera dessa E pega uma pintura, às vezes, toda bagunçada Não foi polida Às vezes está pulverizada Às vezes está suja Está contaminada E vai simplesmente jogar a cera em cima E quer um bom resultado, tá pessoal? E não é assim que funciona Então é um carro que está pulido, certo? E é um carro que está só passando por uma manutenção Beleza, pessoal? O Rafael, ele usa muito pouco esse carro Então ele cuida bastante Lava bastante Né? E Então Durante esse período aí Claro, ele usou bem o carro Mas Sempre cuidando da pintura Então a pintura está bem lisa Não tem nada, assim, de sujeira Pulverizada Até porque a gente fez uma lavagem técnica Certo, pessoal? A cera, pessoal É bem cheirosa Certo? A gente já fez um vídeo, pessoal Também demonstrativo da Numa cera da Alta América Muito boa Que é a Triple Wax Past Que ela é muito boa também Tem um vídeo aí no canal Se vocês quiserem dar uma olhada Mas assim, pessoal Em termos de comparação A cera da Cadillac Ela Vamos dizer assim Ela é Vamos dizer assim Ela é um pouco melhor Certo? Até porque ela é mais cara Beleza, pessoal? Então É uma cera melhor Certo? Mas Se você quiser uma cera Um pouco mais em conta Você vai achar As ceras da Alta América São muito boas Então, pessoal A gente vai estar fazendo A aplicação aqui Mais ou menos Na metade do capô Certo? E a ideia É esperar secar Em torno Demora em torno De 3 a 4 minutos Ali Certo? E a ideia É tirar o excesso Da cera Com a microfibra Beleza? Tem gente que usa estopa? Tem gente que usa estopa Mas A microfibra, pessoal Ela é mais macia Ela não agride A pintura Entendeu? Então Recomendado usar uma microfibra Para poder Fazer essa parte De ilustrar E tirar o excesso Da cera Beleza? Bom, pessoal Deixamos o tempo suficiente Aqui Certo? Então a gente vai pegar A microfibra aqui E vamos começar A dar ilustrada Quando você Começa a tirar o excesso E você começa a ilustrar Pessoal Você começa a perceber Que vem um brilho Diferente Certo? Então a maior reforçada Bem no brilho O carro já brilha bastante Tá, pessoal? Então a diferença aqui Não vai ser lá Assim Uma diferença grande Entendeu? De brilhas Tipo para fazer um antes Do depois Por quê? Porque o carro está vidrificado E a gente está fazendo Só uma manutenção Certo, pessoal? Muitas pessoas também usam Além da Cadillac Usa a própria cera Da Avonix mesmo A Blend Que Tem uma Na composição dela Tem uma Um composto de silica Que é Que é a mesma substância Que vem no vidrificador Certo, pessoal? A Carnaúba Premium Ela Tem uma 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 tarefa Parecida com o que O vidrificador tem Que é o quê? Repelir sujeira E repelir a própria água mesmo A água da chuva Pra quê? Pra que a chuva Principalmente as chuvas ácidas Não manche o carro Certo? Então você vê que É um brilho bem intenso Ficou bem legal aqui A diferença de brilho De lá pra cá Não é grande Tá, pessoal? Como eu falei O carro está polido Certo? Mas A gente vê que Tem uma Uma diferença sim Tá A pintura fica Lisa Então aquela Sensação, né? Do carro Com a película Ali em cima Certo? Você sente no taco Beleza? E agora a gente vai tirar Do resto das Outras peças Tá, pessoal? Passamos aqui no teto Estamos esperando Curar aqui Pra gente poder Mostrar pra vocês Bom A gente vai fazer O carro todo Tá à noite Não dá pra ver direito A gente vai botar O carro no sol Vou mostrar pra vocês No sol Pra vocês verem os detalhes Tudo direitinho Bom, galera Tá aqui de dia Mantenção Carnaúba Na carroceria feita Passamos o vidrificador No para-choque Então ficou muito top O vidrificador Ele dá um aspecto Espelhado assim Muito interessante, pessoal Não é só o brilho, né? A forma que brilha É muito interessante Então vidrificada Para-choque Feita a mantação Do vidrificador Da carroceria E repintamos O para-choque traseiro Agora é 30 dias Pra curar mais ou menos O verniz, tá, pessoal? Mas você vê que Brilhando muito O para-choque também, né, pessoal? Brilha Brilha muito Mas é um brilho diferente, tá, pessoal? Quando o vidrificar Vai ficar Top Demais Já tá muito top Mas vai igualar A carroceria Beleza, pessoal? Então cera Cadillac É muito top, tá, pessoal? Não tem nem o que falar da cera É uma excelente cera Aí o verniz aí Top Para-choque Então, pessoal Carro prata Realmente difícil de manter Queima muito Mas Se vidrificar E fazer a manutenção Com cera de carnaúba Ou qualquer cera Que tiver a composição De carnaúba Junto com a Com a silica, né? A camada Aquela película Que gera Através do vidrificador Fica top também Beleza, pessoal? Então Carro prata Brilha sim, tá, pessoal? Carro prata Dá pra ter feito Espelhado sim Entendeu? É só Fazer com cuidado Que dá tudo certo Beleza, pessoal? Depois a gente vai tentar Gravar um vídeo Da história de Scar Esse carro tem história Muito legal O Rafael É um carro Muito bem cuidado É um carro que Ele fez várias coisas E ele tem um amor Muito grande pelo carro Ele vai contar um pouco Depois da história Desse carro aí Pra nós Beleza? Então se tiver alguma dúvida Com essa aplicação de cera Deixa nos comentários Se algum produto Vocês queira que a gente teste Deixe nos comentários Só atenção, pessoal Que Para-choque pós-pintura Você não pode passar selante Durante 30 dias Até evaporar todos os diluentes Certo? Porque senão Você sela o para-choque Quando o diluente for evaporar Ele gera bolha Estoura a bolha E pipoca tudo Certo? Então é um cuidado Que Todo mundo tem que ter aí Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí Desse teste Do resultado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau